Oi, eu sou a Luziana, do Brasil e hoje eu vim aqui para corrigir um dado que eu falei no vídeo passado sobre a eletricidade de Edmonton. Edmonton é a capital de Alberta, que pertence ao Canadá, que eu não citei isso, meu amigo. Eu disse, você não citou que é Alberta, porque nem todo mundo sabe quem é Alberta, o que é Alberta, onde é Alberta, né? Então, a Alberta fica nas pradarias, a pradaria, eu peço desculpa ao meu professor de geografia se eu estiver errada, né? Mas você tem planícies, clonautas e serras. E falando de relevo, né? Você tem a praia, que é a região litorânea. Depois você dá uma subida e tem aquela... Como se fosse que você tenha uma subida, como os tabuleiros, né? e tem aquela parte plana antes de chegar nas montanhas. As montanhas é a parte mais alta daquele lugar. Então, as pradarias são os prados. Entre prados e campinas, herdejantes, eu vou lembrar a música da igreja, né? Entre prados e campinas, herdejantes, eu vou... Então, os prados é aquela parte onde tem plantio, essas coisas assim, né? E aí, vamos lá. É... voltando ao assunto de eletricidade. E onde é que eu estou é... estava errada, né? Além de não citar que Alberta é uma província do Canadá, né? E Edmonton fica dentro de Alberta. Eu falei também que... Esse eu não citei, eu deixei de citar esse item. Epicor, eu falei que Epicor é uma companhia que abastece água e eletricidade e gás natural. Só que ela não abastece toda Alberta, né? Eu não citei isso. Ele abastece Edmonton e algumas cidades vizinhas ou pequenas cidades, né? Que eles chamam de Town e Cantis, né? Canti é como condado, vamos dizer assim, né? Que é a parte que... de fazendas. Porque na capital, aqui tem regra. Não pode criar animais do campo aqui na cidade. Todo animal do campo que você for criar, você tem que pedir permissão à prefeitura de onde você vai morar. E lá você vai saber quais os animais que você pode criar. Aqui em Alberta, ou aqui em Edmonton, Provincia de Alberta, capital de Alberta, vocês... Eu acredito que só pode criar galinha. Não pode criar nenhum tipo de rato, ok? Tem uma lei que proíbe rato e... Eu quero ver se o rato, o rato gabiú, vai deixar de vir aqui por causa disso. Mas talvez ele deixe de vir por causa da... Por causa da... Que nome é? Pode ser que ele deixe de vir por causa do frio. Mas os ratos catitas, os maus, como eles chamam aqui, os ratinhos, né? Pequenos, pequeninos, né? Eu estou falando com uma redundância, mas é para entender que rato eu estou falando. Aquele pequenininho aqui tem, né? Todo... Isso aí eu já fiz vídeo e tal. Mas vamos voltar então. Existe, ao todo em Alberta, 17 companhias de eletricidade que abastecem diferentes lugares. Dentre essas 17, 5 são as mais importantes. Só que eu não vou citar 5. Eu só vou citar 2. A que abaixasse Calgary. Que Calgary, depois de Edmonton, Calgary, é a segunda cidade mais importante. E como vamos dizer assim? Porque eu só sei falar de Maceió, de Alagoas, eu não sei falar de outro estado. Mas vamos lá. Em Alagoas a gente tem uma cidade chamada Arapiraca. E tem shows em Arapiraca. Quando chega uma transportadora leva de Pernambuco para Maceió. Porque os produtos chegam primeiro em Pernambuco. para depois chegar em Alagoas, eu não sei no resto dos estados do Brasil. Bom, dos estados do Nordeste. Mas no Nordeste, em se falando de Nordeste, em se falando de Alagoas, tudo antes de chegar em Alagoas chega através de Recife. Eles estão querendo mudar isso. Querem colocar para Morici. Porque o atual governador de Alagoas é de lá, né? Não vou citar o nome. Mas é desse jeito. Então, a capital de Alagoas é Maceió. Mas uma cidade importante também é Arapiraca. Tem outras também. Tem outras cidades importantes, né? E como em Recife. Ou Pernambuco, a capital é Recife. Mas Jaboatão também é importante por causa do aeroporto de Jaboatão. Né? E o aeroporto não fica em Recife. Fica em Jaboatão, nos Guararapes. E assim é aqui. O aeroporto não fica em Edmonton. Mas eles dizem que é o aeroporto de Edmonton. Mas não é de Edmonton. É... E a capital... Uma das cidades mais importantes é Calgary. Que tem... Se vocês olharem... Gravação de vídeo... De filme gravado em Alberta. Esse filme gravado em Alberta. Quase, de certeza, não é ter sido gravado em Calgary. A não ser que seja uma coisa sobre o mato. Então, quando é no mato, na floresta, geralmente é Benf. Né? Que é um lugar turístico. Né? Então, vamos votar aqui. Então... É... E qual é o valor da... Que eu sei que as pessoas vão me perguntar isso. Qual o valor, em média, da eletricidade em Alberta? O valor da eletricidade em Alberta, como tem 17 companhias que abastecem Alberta, ou a província de Alberta, então são números variados. Então, a mais barata... Fica em Calgary, não sei porquê. Que é a em Max. A atual... É... Uma média em kilowatts. Mil kilowatts. Você tem... 6.40 centavos. Não é 6 reais e 40 centavos, não. É 6... É porque... Eu não entendo esse negócio de centavos. O valor zero e 6,40. Né? Porque é um... É um... Centésimos de centavos. Ok? Então... 6.40 centavos na em Max. E na Epicor é 6.80. Lembrando que... Quando você recebe... Isso é o kilowatt. Mas... Lembre que se você gastar mil kilowatts, você ainda vai pagar também. Os serviços, né? A distribuição. Assim como... Como... No Brasil, né? No Brasil, se você olhar na... No papel da... De... Energia elétrica. Tem lá dizendo... É... Distribuição de postes elétricos. É... Serviços, né? Então... É... Assim. Então... Enquanto a em Max. Em 2020. Foi 6.40 centavos, né? 0,640 centavos. 640 centavos. A Epicor foi 0,680. Isso faz alguma diferença? Você pode pensar que não. Mas faz na hora que você multiplicar por... 20 kilowatts... Ou... 2.000 kilowatts. Porque você está falando de 1.000 kilowatts. Né? 1.000 seria 1.000. Né? Mas não existe 1.000. A gente diz 1.000. Mas tem 2.000. 2.000. 3.000. E vamos adiante. E... A... E... Não é... Em Alberta todo. Sem... Sem especificar... Edmonton, não sei o que, não sei o que. Uma média... É... Por mês... Dá... 167 dólares. Deve ser uma média da província toda. Né? Vamos pegar o... Fazer uma média entre o mais baixo e o mais alto. Então, deu... É... O custo residencial. 0,167 por kilowatts. E por mês... Como se alguém fosse gastar... 10.000 kilowatts por mês. Eu não sei quanto aqui é. Mas enfim... 10.000 kilowatts por mês dá... Eu estou calculando assim. Porque... Porque... Se você tem 167... Se o kilowatts... É... 0,160 por centavos... E no final do mês deu 167... Onde é que foi essa multiplicação? Então, a pessoa gastou... 10.000. Mas lembrem que eu não sou lá... Essas pessoas hoje matemáticas. E aí... É... Eu não tenho aqui... Eu queria ter agora aqui uma... Porque não... Eu não posso pegar alguma coisa dos outros... De outras pessoas... E mostra... Mas... Tem também... As companhias... Que abastecem com... Energia solar. Se você não tiver em casa energia solar... Tem também... Que é energia... Como é o nome? Energia verde. Né? Eu queria mostrar aqui... Mas não tem aqui uma... Outro dia eu achei... Por exemplo... No mês de... Em fevereiro... Desse ano... A IMAX... Deu... É... Oito vígula setecentos e sessenta e três... E... É... Oito vígula setecentos e sessenta e três... E... Que é centavos, viu? Se não eu vou passar vergonha... Se não eu vou passar vergonha... Mas eu queria mostrar o que tem na... Na... Que é o nome... Aqui... Eu acho que eu achei... Não... O que tem na conta... E outra... Também tenho que citar para vocês... Na conta de energia elétrica... A conta de energia elétrica... Vem junta... Com a de gás... E a de... Água... Né? E o contador está lá fora... Como eu já mostrei a vocês... Né? Mas eles também tem maneira de mandar uma... Na média... Né? Eu nunca vi um contador... Ah... Olha... Eu vou completar aqui... Em outubro desse ano... Vou completar dois anos... Eu ainda não vi... Um... Uma pessoa... Que faz... Um leiturista... Aparecer aqui... Né? Então... Eles estão fazendo tudo pela média... E ninguém reclama... Então é isso... Né? Assim... Safadeza tem em todo lugar... Não é só aí... No Brasil... No Brasil eu tinha mania de reclamar e tal... Mas... Como não sou eu quem está fazendo... Quem está pagando essas contas... De energia elétrica e água... Por exemplo... Nesse mês deu 300... Aqui... Né? Água... Água... Luz... E... Gás... Os três... Saíram por 300 dólares... E só tem eu e meu marido aqui... Né? Então a gente tem... Por exemplo... Lá aqui... Por exemplo... Só tem essa lâmpada acesa... O resto da casa todinha está apagada... E meu marido está lá no quarto... Assistindo a televisão... E a geladeira ligada... Né? Daqui a pouco a gente vai ter que deixar de usar a geladeira... Aí você vai dizer para mim assim... Ah... Mas por que não está gelo lá fora? Por que não desliga a geladeira? É... Mas a variação de temperatura estraga a comida... Né? Porque você vai até lá fora... Já aconteceu comigo... Eu... Eu quis fazer um teste com o meu bolo de aniversário... Botei lá fora... Porque o... A geladeira estava cheia de coisa... O freezer estava cheio de coisa... Eu coloquei lá fora... E o bolo começou a derreter... Então... A variação de... De temperatura é muita... Né? Às vezes bate um sol... Né? Porque eu não vou deixar do lado de fora... Eu vou deixar ali no... Aquele espaço que vocês já viram... Que é o Sun House... Sun House... É como se fosse uma casa... Fechada... Do lado de fora... Que você recebe o... Sol... E vê o lado de fora... É toda de vidro... Né? E é lá onde eu tenho... A churrasqueira... Quando... Bate um sol ali... Esquenta... E aquela temperatura fica ali um tempo... Pra não ficar frio... Quando eu saio para o meu cachorro... E fazer suas necessidades geológicas... Além do quintal... É... Eu fico aqui... E ele sai... Ele fica no Sun House... E ele sai... Né? Então... É a mesma temperatura de fora... E se eu colocar do lado de fora... Vocês sabem que os passarinhos... Que eu já fiz um vídeo... Do passarinho lá fora... O passarinho vai comer... Claro, né? Ele vai provar o bolo... Vai gostar... E vai terminar... Então... Há dicas... De como... Gastar menos... Né? Não... Passar muito tempo tomando banho... Tomar banhos curtos... Mesmo porque... Banhos compridos... Fazem com que sua pele fique mais seca... Olha... Meu dedo aqui... Tá cortado... Porque tá seco... Né? Meus dedos todos... Estão começando a cortar... Porque... Tá muito seca a minha mão... Né? E olha... Que eu não tomo banho... Demorado desse jeito... Eu tomo banho... Eu lavo muita mão... Mas banho demorado... Eu não estou... É... Tomando esses banhos demorados... Só quando eu lavo o cabelo... É realmente... Eu passo muito tempo... Mas eu não estou... Lavo o cabelo todos os dias... Também para... Não virar uma palha... Mesmo porque... A água daqui... Eu vou falar... Em outro vídeo... Mas já adiantando... A água daqui... Se chama... Água dura... Por que água dura? Porque ela tem muito... Mineral... Na água... Ela tem muito cálcio... E outros minerais... Que depois eu vou acertar... Então é isso... Espero que... Eu tenha esclarecido... Né? Complementando aquele outro vídeo... E... É isso... Obrigada por ter assistido... Beijo... Fiquemos com Deus...